O Dr. Strange, Dr. Estranho, também foi legal pra caramba, tô ansioso, tô já acompanhando, agora meus filhos também começam a perguntar tudo e a gente, as séries, por exemplo, as séries que acontecem na Marvel, tudo lá na Disney Plus, cara, o Loki, a série do Loki pra mim foi sensacional, cara, que série maravilhosa. E agora tem uma... Pô, o que você achou do Wakanda Forever? Pô, eu assisti agora, assim, cara, é emocionante, né, porque, pô, a gente teve a perda do ator, né, o ator principal, e o filme ficou muito bacana, né, dá mais ou menos o segmento do primeiro ali, como é que foi e tudo mais, e agora vamos esperar o que vem, porque vem coisa boa aí, vem bastante filme legal, né? Pois é. Eu tô já esperando, já agora, o Homem e Formiga, o próximo, né, o Homem e Formiga? O Homem e Formiga da Marvel. Esse aí é o Punk. Pô, a gente, pra quem não sabe, a gente fica aqui de noite, quando eu tenho as séries da Disney Plus... Ah, cara, eu, isso aí, UFC, cara, eu sou viciado nesses negócios aí, UFC, cara, eu ficava assistindo, às vezes, 5 da manhã lá na Europa pra ver o UFC, cara. Cara, é verdade. Aí, quando a gente juntou ali com o Aldo, foi uma oportunidade que eu te fiz tirar daqui pra ir lá pro Flamengo, pra minha casa. Não, na primeira oportunidade que teve o UFC Rio, eu fui lá ver, cara, tá louco, tá louco. Aí eu parecia os torcedores lá em Lima, lá, é, tá louco. Incrível, incrível. Agora, na parte nerd aí dos filmes, eu sou fanzaço, também acompanho desde o começo, eu gosto pra caramba. Gostou do Homem-Aranha? O último Homem-Aranha? Com os três Homem-Aranha? Assisti também, gostei, cara. Gostei, pô. O Doctor Strange, Doctor Estranho, também foi legal pra caramba. Tô ansioso, tô já acompanhando. Agora meus filhos também começam a perguntar tudo e a gente... As séries, por exemplo, as séries que acontecem na Marvel, tudo lá na Disney Plus... Cara, o Loki, a série do Loki pra mim foi sensacional, cara. Que série maravilhosa. E agora tem umas outras aí que eu acho que eu perdi aí, mas dá pra... Dá, agora tem tempo. Tá de férias, né? Um pouquinho mais de tempo. Porque tá de férias, hein? Não parou. Eu tomei uns porros dele. Ex-goleiro Flamengo. Ex-goleiro já quer me aposentar, pô? Não, eu quero pensar com calma, gente. Cara, esse... Eu gostei muito do... O Rafa também é nerd pra caramba, mas é nerd do Star Wars, né? Que é uma parada que você não domina tanto. Então, eu não peguei assim, não peguei pra assistir, não. Eu já assisti, pô, O Senhor dos Anéis, assisti agora a série nova do Senhor dos Anéis, é. Não vai falar aquele negócio. É, não. Assisti também agora A Casa do Dragão. Ah, você viu? Eu não vi ainda. Assisti, pô, série forte, bacana. E, cara, vou assistindo aí. A gente viaja, né? Bom, viajava, né? Agora eu não vou viajar mais, velho. Viajava e o Felipe ia. O Felipe vai assistindo lá e eu vou assistindo. Aí, às vezes, o Felipe, pô, o Felipe, às vezes, gosta de uns filmes lá de 85, de 90. Porra que a polícia vem aí. Ah, isso é bom demais. Na academia de polícia. Pô, eu adoro, cara. Pô, eu adoro. E acaba que eu quero ver o filme dele e não quero ver o meu, sabe? A gente fica vendo assim, mas... Aí ele olha os meus filmes e eu tô vendo o filme da Marvel. Aí ele fala pra mim, pô, que real que são esses filmes aí, né? Tudo história verdadeira, né? Eu falo, é, cara, aqui é tudo história verdadeira, né? Cara voando em todo o planeta. Poder, o caramba, né? Legal. Maranha que morde. Cara, esse assunto, cara, se deixar, esse assunto ele domina. Não, aí eu... Ele falando isso sempre pra mim, né? O Felipe, né? Não, não, você vê filme real, história real. Eu falo, beleza, Felipe. Aí um dia eu meti aqui na gretinha do assento do avião, aqui assim, ó. Aí, não, eu meti, ele falou assim pra mim, Diego, olha aqui, o que eu tô vendo. Aí ele mostrou pra mim, aí era um corvo falando com o cara, o corvo falava. E aí, eu posso ir com você? Aí eu falei, ah, o teu sim, que é fato de aí, né? Filha da mãe. É o Sedman, é o Sedman. É esse aí, esse aí. Eu falei, o seu que é, né? Aí ele falou assim, não, pô. Eu falei, o corvo tá falando com o cara, o corvo vai dirigir o carro. Ele falou, é, isso aí, isso aí. É bom, cara. Sedman é bom, você viu o Sedman. Pô, cara, não vi, cara. Sedman é de um quadrinho também, da DC. Então, eu preciso ver, tem agora o Adão... Adão Negro, você não viu o Adão Negro? Adão Negro, da DC, né? Eu não vi, cara. Cara, tu tem que ver no cinema. Não, eu vou ver, eu vou. Porque é bom pra... Eu sei que você tem um cinema em casa, mas é bom pra... Não, mas não chega lá em casa. Não, não chega, é. Tem que parar pro cinema. Cara, é muito bom, o Adão Negro é muito bom. Final, você já sabe do final, né? Pô, eu... Não, não sei, não conto nada. Não, da... Do quê? Da cena extra? Você sabe, você vê todos os caras dead, pô. Não, não, eu não vi. Você não vê spoiler? Não, eu não vi nada, não vi nada. Então, eu não vou falar. Não, eu não vou falar nada, não. Mas é emocionante. É? É. Você viu Pacificador? Pacificador... Aquela série da... Não, eu não vi. Da DC? Não, eu não vi. É, muito boa também, cara. Tá na HBO. Então, eu quando, assim, eu vejo... Eu sou daqueles caras... Eu já vi duas vezes filme, três vezes. Às vezes eu vou pra entender mesmo, porque... Um vai puxando o outro, né? Eu falo no da Marvel. Ah, sim. E, às vezes, quando eu não entendo, eu vou pra esses... É o mundo nerd, né? Aí eu vou pro Peter ali, aí eu vou lá no outro também, no... No Nerdland. No Nerdland. E... Inclusive, ele até mandou mensagem. Mandou? Mandou mensagem? É, eu vou acompanhando ele e, assim... Pô, o Peter e eles, pra mim, são os dois ali que eu vou acompanhando tudo. Vou vendo e vou observando o que vai acontecer. É bom ver, né? Porque eles falam de teoria. Às vezes, eles acertam a teoria toda, cara. Acerta, cara, acerta, é loucura, não, os caras... Esse... Teve um vazamento do roteiro do Pantera Negra, foi inteiro. Então... Eles acertaram tudo. Do Doutor Estranho também. Do Doutor Estranho também. É, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, que eles falaram que ia ter os três e tudo mais. Inclusive, quando o Nerdland falava sobre isso, o nego zoava. Zoava, pô. E lá atrás... Ele apresentava os trailers, ele apresentou os trailers porque parece que, primeiro, eles lançam lá nos Estados Unidos um evento fechado, né? Isso, isso, isso. Os trailers lá e tudo mais. E ele já sabia tudo dos trailers, cara. Já sabe tudo dos trailers. Do Homem-Formiga, ele já falou tudo antes. É. O Diego é nerd num nível que ele quis alugar duas fantasias pra ir na festa do Diego Riba, lá na festa fantasia. A gente... É, o Diego... Devo a sério. Pô, mas foi eleita a melhor fantasia, tá vendo? Pô, claro, pô. Cara, eu fui na fantasia. Cara, essa fantasia de Thanos. Eu fui com Thanos. Ele tinha mais ou menos... Não, primeiro você chegou no biscoito e sabe o Goza. Eu acho que ele tinha uns 2 metros e alguma coisa. Não, uns 2,70, mais ou menos. É, a mão é muito grande. Eu só sei que eu coloquei aquilo ali e aí a criançada não sabia, né? Que era eu lá dentro. Aham. Eu já tava ficando asfixiado. A criançada começou a montuar em mim lá, cara. Quem que é? Quem que é? E aí eu cumprimentando e eu fazia o poder pesado pra caramba, né? Tem as máquinas lá dentro pra você mexer. Ah, tem. Eu já tava com dor no ombro. E aí, cara, eu tava começando a ter falta de ar. Aí os caras me pegaram e falaram, vem cá, vem cá pra festa. Me levaram lá pra onde tava tendo a discoteca. E aí o Thanos teve que dançar. Não, eu... No outro dia, cara, parecia que eu tava atropelado. Eu quase morri asfixiado dentro do Thanos. Mas foi legal. Pô, a festa do Diego foi ano o quê? Foi 2019, cara. Foi até o João de Deus, que ele foi de Homem-Aranha. Foi, foi. O Gabi também pegou duas fantasias. Muito legal, muito legal. Pô, aquela negócio... O Diego Alves é fã mesmo. E aí o pessoal tá falando assim, pô, Diego assiste Peaky Blinders, top demais. Você viu Peaky Blinders? Fiquei isso aí, não sei o que é isso. Porra, então... Peaky Blinders é uma série também, é boa série. Não, ele perguntou se eu assisto, né? Deve ser. Não, ele falou, Diego assiste Peaky Blinders. Ah, não, é. Ele perguntou, mas ele não botou a interrogação. Não, não. Você assiste Peaky Blinders? Não, não sei. Não sei qual que é essa aí, não. E The Walking Dead, você assiste? Dos zubis? Então, não. De jogo, eu já joguei já. Tem um jogo de play que eu já joguei. O Kevin Ferreira perguntou. O meu filho joga, às vezes eu jogo com ele, assim, no óculos, aquele óculos 3. Não, eu cago de medo, cago de medo. Desculpa, eu cago, mas eu cago de medo mesmo ali, cara. Não tem jeito. É, agora, o Felipe, ele falou pra eu assistir o... Qual que é o da Casa do Dragão? O da Casa do Dragão foi antes. Qual é a frente do da Casa do Dragão? Qual é o... Você sabe, Raul? Pô, é famoso. Não, é o Game of Thrones. Game of Thrones. É, cara. Mas é grande pra caramba. Então, eu falei, e o Felipe, ele falou, são sete temporadas? Oito? É, e não sei quantos filmes, cada um com uma hora. O Felipe falou, não, você tem que assistir. Você tem que assistir o Game of Thrones, não sei o que. Eu falei, Felipe, eu pesquisei no Google e vi que dá pra assistir o Casa do Dragão antes do Game of Thrones. Claro que dá. Ele falou, não, mas você tem que assistir o Game of Thrones. É prequel, inclusive. Eu falei, eu vou assistir o Casa do Dragão. É assistir o Casa do Dragão. Você assiste The Flash? Já ouvi mais ou menos falar, não assisti ele todo, não. Ah, o Bruno falou que não é uma pergunta, é uma dica. Gustavo Bruno falou que vazou o roteiro de Vingadores 5. Ah, esquece. Tá vendo? Já vou entrar hoje pra ver se eu acho ele. Tá, vamos finalizando aqui. Pô, entrou bastante nerd aí. É, olha aqui. Aumentou o número dele. Não, continua ali. Continua. Caiu um pouquinho, né? Porque a galera quer ver futebol. Cadê? A Ibarraba Super 11, o filme de futebol. Ah, você viu esse filme Super 11 do Tsubasa? Acho que é o Tsubasa, não é? Super 11. Não é do anime, né? Eu também não sou do anime, não. Não, não vi, não vi. Eu acho que foi esse que ele falou, não foi o Peter? Não. Não? Acho que não. Sei lá, não sei. Hã? Foi? É, eu acho que foi. Ah, pode ter sido. O Felipe Luiz responderia. Cobra Kai, você assiste? Cobra Kai, não assisti. Meu filho assistiu, eu não assisti não. É, eu sei que... Eu gosto de Cobra Kai, mas ele tem uma parte de... Que parece malhação aí, eu acho meio chateiro. É, não, eu lembro assim do ator e tal, mas não... Claro, o ator tá com a Bruna Marquezine agora. Não, não, o ator... Ah, os antigos. O do Cobra Kai é o antigo, né? Ah, sim, 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 é legal pra caramba. O Mestre Miyagi? Sim, sim. Não, o Miyagi já foi. Não, eu tô falando, eu sou dessa época do Mestre Miyagi. Ah, eu também sou, também sou, também sou. Ah, eu sou, também sou. Ah, eu sou, também sou. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.